Comunidade da Graça, São Bernardo do Campo, são exatamente 7h54 da manhã e você pode estar se perguntando o que essas pessoas estão fazendo, levantadas num domingo tão cedo? Mas a resposta é bem óbvia, meus amigos. Hoje é dia de batismo. Todo mundo sabe que dia de batismo é um dos dias mais especiais que tem na nossa igreja e a gente está aqui para acompanhar o dia dessas pessoas que vão ser adicionadas ao Corpo de Cristo e vai ser inesquecível e muito especial. Então, a gente está te convidando para acompanhar esse dia. Vamos lá com a gente? Aqui é o Bruno de Jesus, um dos nossos líderes. E, Bruno, o que significa, em três palavras, o dia do batismo aqui na igreja para você? Festa no céu. Festa no céu, muito bom. Se você puder, você lembra, mais ou menos, qual foi a música que estava tocando no dia do seu batismo? Olha, no dia do meu batismo, a música eu não lembro, né? Mas um versículo rema da minha vida, Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu penso no batismo, dá vontade de se batizar de novo e vem essa música na minha cabeça, né? Porque a gente passa por tantas situações, mas na hora que a gente chega ali no momento do batismo, a gente vê que tudo culminou para que aquilo acontecesse. Muito bom. E qual é a sua expectativa para o dia de hoje? Olha, eu estou com grandes expectativas de a gente fazer uma grande festa, né? Eu estou aqui com a Maria José, uma pessoa que vai se batizar hoje. E, Maria José, qual é a sua expectativa para o dia de hoje? Minha expectativa é deixar todas as coisas do passado para trás. Viver só o presente com Deus e Jesus. Glória a Deus. A gente está aqui com o Cauê, mais um batizando. Cauê, qual é a sua expectativa para o dia de hoje? É muito boa, né? Caso que vou ter o primeiro dia na vida de Cristo. E você queria deixar um recado para a sua nova criatura. Quando você sair daquela piscina, você vai ser uma nova criatura. Se você pudesse deixar um recado para ela. Que ela não venha mais ter mágoas de ninguém. Tô aqui com o Rony. Rony, qual é a sua expectativa para o dia de hoje? Olha, a melhor possível, porque a partir de hoje é uma nova vida, uma nova jornada, né? E se você pudesse deixar um recado para a sua nova criatura, que vai sair daquela piscina hoje lá, vai sair um novo Rony. Eu diria que daqui pra frente, o que ficou pra trás já era. Se você pudesse deixar um recado para a sua nova criatura, que vai sair daquela piscina, vai sair daquela piscina, vai sair daquela piscina, vai sair daquela piscina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal